Salto validado. Apenas 4 centímetros separam ela da francesa. A francesa tem uma diferença de 4 centímetros em relação ao brilhante. 6,70. Você não sentiu que ela entrou desequilibrada com uma das pernas à frente, Lauter? Eu acho que a fase aérea dela, o voo dela foi bem desequilibrado mesmo. Bom, e agora a decisão, né? A Le Souillet vai ficar esperando pelo salto da Johnson Thompson. Precisa melhorar em 5 centímetros a sua melhor marca para tirar o primeiro lugar da francesa. Com 5 centímetros a mais, a britânica leva o ouro. Ou então, o título mundial fica para a Eloise Le Souillet. Vai para o salto Johnson Thompson. Num salto válido. Será que é a ponto de colocar a Johnson Thompson no lugar mais alto do pódio? Parece que não. Usou bem a tábua de impulsão, firmou bem o pé. Finalizando o curto. E a francesa é campeã mundial, né? Emocionada a francesa. Eloise Le Souillet, campeã mundial. Johnson Thompson com 6,62. Fica em segundo. Com a marca de 6,81, que foi o seu segundo salto. Tanto que já cumprimenta a Le Souillet. 6,85 para Eloise Le Souillet. Campeã mundial do salto em distância. Prata para a Johnson Thompson da Grã-Bretanha. Bronze para a Spanovic da Sérvia. Momento mais significativo para o atleta depois de tanta dedicação, né? Esse instante aí da consagração. Vai para receber o carinho ali a francesa enquanto a gente vê a Johnson Thompson. Johnson Thompson. Ela fica procurando ali o seu treinador. E lá no fundo, olha só, a Le Souillet. Procurando a bandeira. Fernando Saraiva. Olha a imagem, olha a imagem, Jade. Linda a imagem, Saraiva. Linda a imagem. Sonho materializado, né? A medalha de ouro do Campeonato Mundial de Atletismo em pista coberta. E olha que interessante, Jade, e que legal. A fita tem as cores do país, a Polônia, né? Aqui é um formato diferente. Normalmente a gente está acostumado com medalha redonda, né? E aí quando a gente... Dá licença, tá? Por favor, hein? Pegar cuidado, né, Jade? Sempre. Aí tem a prova, salto em distância. M de masculino. Mauro Vinícius da Silva. Já é segunda, né? Qual é a diferença? A diferença da primeira para a segunda? Cara, acho que a luta é a mesma. Mas tem um gosto muito especial, porque parece que a tremedeira ali na hora do pódio é maior. É inevitável se emocionar com o hino nacional. Pois é, a gente reparou que a lágrima quase caiu. No momento você fechou o olho, respirou fundo. O que você pensa ali? Primeiro a gente pensa na família, nos amigos, né? E na namorada que está lá também, é claro. Mas eu penso no meu pai. Meu pai, ele me levou para o esporte, né? Para o atletismo ou para o futebol. Então ele nos encaminhou, né? E ele não pôde acompanhar esses momentos. Ele faleceu em 2005, né? Como no Istambul aconteceu mesmo, né? E eu sei que onde ele está, ele está bem. Pois é, ele que te deu esse incentivo, ele era um cara... Como é que foi esse início, assim? E que participação teve o seu pai nesse seu início? É, ele sempre foi ligado ao futebol. Foi jogador. Depois entrou na polícia por jogar futebol bem. Na época era difícil entrar na polícia, ele conseguiu. Então a história dele, a trajetória esportiva dele nos inspirava, né? E ele um dia me levou para o futebol, não deu certo. Eu falei, pai, acho que dá certo no atletismo, aquelas histórias, né? Foi quando eu encontrei esse esporte maravilhoso. Foi também por incentivo dele. Porque no começo eu também me machucava. E ele me sustentava. Eu falava, não, você vai conseguir, você vai continuar. Minha mãe também muito intuitiva. Sabia que ia dar certo. Então, é só... Acho que faltava ele, né? Estar aqui vendo, mas Deus sabe o que faz. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome do seu pai? Mauro José da Silva. Ah, o meu nome... Mauro José, não é? Mas a sua mãe... Vamos só ver a largada dos 3 mil metros aqui e a gente volta a conversar. Seguro o nosso bicampeão aí, Saraiva. Então, a gente acompanha a final dos 3 mil metros masculinos que reúne Ghebriwet de Etiópia, Lagarde dos Estados Unidos, Robertson da Nova Zelândia, Shoji do Quênia, Levinz do Canadá, Jelland da África do Sul, Birmingham da Austrália, Ibrahimov do Azerbaijão, Vernon da Grã-Bretanha, Gabriel Messel da Etiópia, Rupp. Indico, são os últimos finalistas, Fernando Saraiva. Pois é, a sua mãe, a Dona Isa, adivinha o que aconteceu. Chorou a beça, né? Ela está te ouvindo ainda. Vamos ver como é que ela está, como é que está a emoção. Fala para ela ficar mais calma, domingo, para dar uma relaxada, né? Vamos ver. E aí, mãe? Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Ô, Duda, a Dona Isa, ela contou, falou que não ia segurar as lágrimas na hora do hino. Ela estava poupando algumas lágrimas para a hora do hino. E ela disse que essa medalha de Sopot, da Polônia, foi feita sob medida para você. Afinal de contas, ela é em Vê de Vinícius. Como é que foi esse momento do hino, Dona Isa? O que passou pela sua cabeça? Eu achava que eu não ia ter mais lágrimas para chorar, mas quando eu vejo uma bandeira, um hino nacional, eu já me emociono. E quando o hino nacional, no primeiro lugar, é do meu filho, então a emoção não tem como. É muita alegria, é muita felicidade, é muita gratidão mesmo, Dona. Feita sob medida, né? Feita sob medida. Você vê que ela está num desenho de Vê, de Mauro Vinícius, né? Mas é o Duda, é o nosso Duda. E é curioso, o Fernando Saraiva e Duda, a Dona Isa trouxe a medalha conquistada em 2012, em Istambul. Está aqui na nossa mesa, o Alcírio Medeiros, nosso cinegrafista, está fazendo a imagem dela. E realmente, ela tem um padrão um pouco mais tradicional, ela é retangular. Enquanto essa, de Sopote, na Polônia, foi feita sob medida, o bicampeonato do Duda. Parabéns, Duda, estamos todos muito felizes por você aqui. Legal, Luiz. Agora, me diz uma coisa, a Dona Isa cozinha bem, é boa de fogão? É, muito boa. O que você vai pedir para comer quando voltar? Olha, claro, churrasco não pode faltar, mas churrasco eu deixo com o meu irmão, né? E aquela feijoada, né? A nutricionista vai pegar no meu pé, mas tudo bem. Quais são os planos agora, Duda? Você fica aqui em Sopote, você já volta hoje para o Brasil, você volta amanhã, volta por onde? Eu volto amanhã, né? A gente vai via Frankfurt e chegamos na madrugada de terça já. Mas aí já tem mais um compromisso, que são jogos sul-americanos no Chile, no próximo final de semana. Então eu fico em São Paulo ali, vai dar menos de 24 horas. Já vou na quarta de madrugada, terça para quarta já vamos para o Chile. E é isso aí, né? Não pode deixar a peteca cair, não. Então volta via Alemanha, chega na madrugada de terça-feira em São Paulo. Planos agora? Duda, planos. 2015, Mundial em pista aberta, um título que você não tem, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. É, você vê que começa a complicar mais, né? É difícil, mas pode complicar. É lógico, né? Na hora a gente torna as coisas fáceis com a dedicação, né? E acho que eu vou continuar assim, nesse ritmo e tentar melhorar conforme a orientação do meu técnico, do meu clube, da confederação. Porque está todo mundo junto, traçando mesmo essa meta para 2016. Porque tudo está, todos os planos estão culminando para lá, porque é um novo ciclo olímpico, né? Esqueci só de perguntar, no futebol você era bom de bola? Qual era a posição? Era mais ou menos? Mais ou menos, lateral, direito. Acabei de ver ali a Fabiana passou. Opa! Então era lateral direito, né? Mas era perna de pau. Muito obrigado, dá um beijo para sua mãe, para você poder ir embora e descansar um pouquinho também. Um beijo mãe, um beijo Brasil, um beijo para todo mundo. Obrigado, na hora do hino, eu acho que muita gente se emocionou. Mas tem que se emocionar mesmo, né? Nosso Brasil não existe igual. Eu estou com muita saudade já de casa, por isso. Então, na hora da pátria amada ali do hino, é isso aí. Nós temos que valorizar mesmo a nossa bandeira e torcer para que as coisas, se não estivessem bem, melhorassem. Então, conseguimos, né? Diante de dificuldades na prova. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Libera o homem aqui, Jader. Ele pode ir? Poxa, agora tem que descansar, tem que curtir, né? Valeu, Duda. Sempre com essa simpatia, com esse carinho, com essa alegria, com essa dedicação. Você é um grande campeão, uma grande pessoa, uma grande figura acima de tudo. Valeu demais, viu, Duda? Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Grande, Duda. Valeu. Trabalho do Fernando Sarava, eu disse, né? Ele ia voltar, né? Não voltou aqui comigo com o Lauter, mas passou ali pelo Fernando Sarava, que trouxe de novo esse bate-papo muito descontraído, descontraído, consciente, acima de tudo, né? Desse menino que saiu do interior de São Paulo para conquistar o mundo por duas vezes. Mauro Vinícius da Silva, nosso bicampeão mundial do salto em dó. Do salto em distância no mundial em dó. E nós já estamos aqui com a final dos 3 mil metros. Mais uma prova rendendo medalhas neste último dia de competições em Soport. Prova bastante equilibrada, Lauter. É, o ritmo está fraco, né? Eles começaram bem fraco, estão querendo postergar o começo do sofrimento mais para o próximo final da prova. Agora eles entraram num ritmo um pouquinho mais forte. O atleta neozelandês nesse momento puxando. Guy Bruet, que é um dos favoritos, puxou um pouquinho. Augustin Choji, outro dos favoritos, tem 7'28", que é a melhor marca nos 3 mil metros, também puxou. Galen Rupp e Bernard Lagarde, os dois americanos, até agora não mostraram as caras. São atletas que gostam demais para o final. Galen Rupp gosta às vezes de puxar quando ele está confortável, porque ele não é tão veloz quanto o Lagarde. Lagarde é que gosta de uma prova morna. Ele ataca forte no final. É a prova mais longa, né? Do mundial em dólar, a prova dos 3 mil metros. E que vem realmente tendo essa alternância, restando ainda 4 voltas para o encerramento. O ritmo começando a ficar interessante agora. Começando a ficar gostoso de acompanhar os atletas. Até duas voltas atrás, você vê aquele pelotão gordo. Agora, quando começa a ficar um ritmo bom, você vê os atletas nas retas, pulando para a Raiadouz, tentando se posicionar melhor. E a cada volta o ritmo vai aumentando. Etiópia e Quênia, né? Nessa disputa aí do primeiro lugar. Por enquanto, com Ghebrewet e Indico. E é uma disputa sensacional, né? Etiópia e Quênia trabalham em todas as áreas, a partir dos 800 metros até Maratona. E vem aí Fabiana Moura. Mais um salto. Nós estamos na torcida, estamos acompanhando a Fabiana Moura. Ela vai já para os 4,70. O olhar do SPOT TV trazendo esse diferencial aqui no Mundial de Atletismo. Imagens do repórter cinematográfico Sérgio Guils. Já, para atualizar, até agora, todas as atletas que tentaram passar 4,70, não passaram na primeira tentativa. Menos Jennifer Su, que não vai soltar 4,70. Então, se a Fabiana ultrapassar essa marca, ela automaticamente vai para o primeiro lugar, lá para frente. Veja como é importante esse momento do salto para a Fabiana. A última volta dos 3.000 metros. Vemos Bernard Lagarde aparecendo agora, tentando desbuscar a liderança desse quêniano naturalista americano de 40 anos. E o Indico vem na frente, trazendo o Quênia, por enquanto, para a conquista da medalha de ouro. Caleb Indico, forçando o ritmo no final, pressionado pelo Lagarde. Indico, no máximo, ao fundo. Indico! Medalha de ouro. Caleb Indico, do Quênia. 7,54 e 95. O Quênia conquista o campeonato mundial através de Caleb Indico. Eu sou o cara. Só um especialista em 1.500 metros, correndo 3.000 e um 3.000 lento, conseguiria barrar Bernard Lagarde. Bernard Lagarde tem 39 anos, é o atual campeão mundial indoor, defendeu aqui o título e perdeu. Mas perdeu para um atleta de 21 anos, especialista em 1.500 metros. E do título do Quênia com o Indico, vamos voltar com a Fabiana Moura, vamos acompanhar a brasileira Fabiana Moura saltando, na marca de 4,70. Mais uma vez a energia positiva do Brasil para a Fabiana, passando em todas as marcas até aqui, no seu primeiro salto. por enquanto ocupando a posição número 2, atrás da Cubana. Desequilibrou, atacou lento, né? E por isso, desequilibrou, teve para reequilibrar o corpo, ela afastou os pés, um dos dois pés bateu. A Yaris Leicilva, a Cubana, passou de primeira pelos 4,70. A Fabiana já tem esse erro, o que lhe deixa ainda em segundo lugar. Um show de imagens, né? 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 Obrigado.